Este é o canal Informa Tudo, canal do YouTube, canal do Daniel Seuba, que está trazendo mais uma notícia interessante para você. Que ótima notícia é essa? Olha só, Venezuela e Guiana se comprometem a não usar a força uma contra a outra. Que notícia boa! Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha com aquele amigo que gosta de informação. Aqui tem credibilidade, aqui tem informação para você ficar ligado e ativa as legendas. Nós estamos em 12 idiomas. E acesse nosso site também, é o informatudo.com.br. É para lá que eu vou buscar esta informação para você. E os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro e da Guiana, o Irfan Ali, assinaram a declaração conjunta, em que os dois países se comprometem e não usar a força um contra o outro, direta ou indiretamente, em nenhuma circunstância. O documento deixa claro que nem a controvérsia sobre a atual fronteira entre as duas nações poderá ser motivo para agressões mútuas. Guiana e Venezuela se comprometeram, ainda que irão se abster de intensificar, por palavras ou ações, qualquer conflito ou desacordo entre as duas nações, e que qualquer incidente eventual entre os dois países será imediatamente elevado à comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O SELAC, a comunidade caribenha, o CARICOM, e ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que seja contido e revertido, e que tenha sua recorrência prevenida. Os presidentes da Venezuela e da Guiana se reuniram na quinta-feira, na última quinta-feira, na ilha caribenha de São Vicente e Granadinhas. É uma ótima notícia mesmo, afinal, com tantos exemplos negativos na Ucrânia e na Rússia, também em Israel e lá no Hamas, ver esse tipo de aperto de mãos é sensacional, né? Pois pensar em uma guerra aqui perto não é nada legal. Esperamos que realmente seja respeitado o que foi conversado e o que está, então, no papel a partir de agora. Era isso por hoje, meus amigos, aqui no canal Informa Tudo. Se você chegou até aqui, deve ter gostado, né? Então capricha no like aí, se inscreva no canal também, assim você recebe as notícias quentes que são aqui postadas. E, claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de rede social. Nosso Pix também, vou deixar aí, se você quer ajudar o nosso canal financeiramente com qualquer valor, e, por favor, ficaremos muito felizes. É o nosso telefone, 549-9136-3402 ou o nosso e-mail, que é o ariel.seubac.com Assim você ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo informação interessante para você. Era isso por hoje, um grande abraço. Era a informação importante que eu tinha separado hoje para você. A informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu.